E hoje eu vou fazer 24 trolagens em 24 horas e que comecem as trolagens Eu acho que deu meio errado Eu acho que eu estou ficando velho demais para isso Fiquei sabendo que a Hillary morre de medo de ursinho de pelúcia E ela deixa todos os ursos da casa trancados em uma gaveta Então eu resolvi comprar um ursinho, mas não é um ursinho qualquer Ele meio que fala Então eu vou esperar ela dormir para fazer uma pequena trolagem com ela Agora dá o seu melhor Pode deixar ter um sustão nela Eu acho que deu certo Isso aqui é sabonete, isso aqui é tinta A gente vai fazer uma pequena misturinha aqui Gabriel, Gabriel, você quer Doritos? Sim Tá, então vai lavar a mão antes Tá Vai Mas, mas o que que é isso, Matheus? É gente, eu acho que deu certo Matheus, o que que aconteceu? Deixa eu ver aqui Você tá parecendo um smoke O pessoal na mansão aqui gosta muito de bolo E aqui dentro tem uma surpresinha para eles Olha Olha Um bolo Não sei se eu vou cortar Eu que estou Não, gente, sai Eu que vou cortar O que que é isso, mano? E aí, gente Gostaram do bolo? Matheus Matheus Uau Bom, gente, se vocês estiverem gostando das trolagens Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Vamos pra próxima Isso aqui é um papel higiênico, certo? Ele vai virar um lindo bolo de chocolate Com chantilly Meninas Olha o que eu trouxe pra vocês Ó, mas é o seguinte Esse bolo aqui É Ele veio lá da Itália Então vocês tem que comer com a boca Tá? Não que vocês não comem com a boca, né? Mas tem que dar uma mordidona Vai Hummm Que delícia Gostaram? Não Uai, vocês não gostaram? É bolo sim É sim Bom, eu acho que agora a trolagem vai ficar um pouco mais pesada Bom, isso aqui é um rato E pra quem não sabe a Madu morre de medo de ratos E ela tá bem ali na cozinha fazendo comida Agora é só esperar Ah, meu rato E aí Madu, como que tá aí na cozinha? Isso aqui ajuda Hum, eu acho que não, hein? Ah, meu rato Bom, eu chamei aqui a ajuda do Max Porque isso aqui é um ketchup Isso aqui é um bicarbonato E isso aqui é uma cola A gente meio que vai fazer uma misturinha aqui Bota aí, Max Bota bastante Bota bastante Mas bota devagar Senão vai explodir Bota mais, bota mais Bota mais Ó, gente Vocês sabem o que acontece com ketchup Quando se coloca bicarbonato de sódio? Vocês vão ver agora Agora a gente vai tampar Pega a tampa que tá ali em cima Vai lá Isso Tampa o bicarbonato Isso E coloca um pouco de cola aqui nas laterais Isso Porque quem conseguir pegar isso aí Não vai conseguir soltar E agora a gente vai escolher a nossa vítima E eu até já sei quem ama mostarda na mansão Diego, eu tenho um desafio pra você Olha, dizem que quando você balança muito esse tubo de ketchup Ele fica de outra cor Só que você vai balançar e vai abrir ele Balança, chacoalha bem muito Ok Mas chacoalha segurando na tampa Ok Isso, chacoalha, vai Chacoalha muito, muito, muito Assim, ó Diego Assim, ó Agora abre, Diego Ok Abre E aí Diego, o que que você achou? O que que tá acontecendo? Isso é uma garrafa de água, certo? É errado Porque aqui dentro dela tem uma coisinha Vamos lá Aquela ali é a Gigi, a minha filha adotiva e mais esperta da mansão E eu vou ver se ela vai cair no meu truco Oi Gigi Você me deu um susto É então, eu trouxe uma coisinha aqui pra você É uma garrafa de água porque eu fiquei sabendo que você tá com sede Tá bom? Eu não vou beber isso, deve ter veneno dentro O que ela tá fazendo, hein? Oi Max, eu trouxe uma aguinha pra você Obrigado, Gigi, eu tava morrendo de sede O que que é? Gigi! Nunca consigo trollar, Gigi Mas se vocês acham que eu devo continuar tentando Não deixa muito like nesse vídeo Tô presa! Que isso? Ai não! Agora é o seguinte, Maria Pra eu te soltar daí A Alcateia precisa te soltar Te liberar, na verdade Você quer saber como? Como? Esse vídeo precisa ter no mínimo 100 mil likes Se caso não tiver, você vai cair pra sempre Tá Alcateia, deixa o like que esse vídeo tem que bater 100 mil likes pra eu sair daqui porque aqui tá cheio de bicho Será que vai bater? Vai! Bom, já ficou de noite E agora a trollagem será um pouquinho diferente Vamos lá Vamos lá Eu acho que meu plano tá dando certo Vai, vai Cara eu vou ganhar Diego Olha isso O que? Bom, agora que eu assustei todo mundo Eu vou lá ver como que eles estão Primeiro vai ser o Gabriel que tá aqui preso desde a hora que eu comecei O que que aconteceu? O que aconteceu? Tinha um monstro aqui, Matheus Meu Deus Não acredito, como que ele era? Ah, tinha uma máscara e todo preto Parecendo o Zoom Era o Zoom? Sim Será que era o Zoom? Não sei E cadê o resto do pessoal? Uai, eu acho que o Raul correu pra lá O outro menino correu pra lá Eu não sei Tá, então eu vou atrás dele Tá Madu, você tá sabendo de alguma coisa? Não, só eles estão na gritaria, mas Tem um monstro por aí pela mansão, sabe? E parece que não é o Zoom Outro? Aham Lembra que o Zoom te possuiu? Lembro Então Eu acho que tem um outro monstro rondando por aí Será que é aquele que tava junto com ele? Hum Não faço ideia, hein? Toma cuidado Pum Ai Você se passa, hein, Madu É Entrou lá, gente E agora tem alguém usando esse banheiro Só que pra sair ela terá que passar por alguns obstáculos Matê É Pelo grito parece que é o Max Vem E aí, Max? Eu quero sair daqui, Matheus Você vai sair, Uai É bem fácil Ó, aí só tem ovos, pregos e bombinhas Se eu chegar ali essa bomba vai explodindo em mim Ah Azar é o seu Não Ó, vamos fazer o seguinte Matheus, me tira daqui Não, vamos fazer o seguinte Não Você tem uma chance Não Me tira daqui Eu vou quebrar isso tudo Calma aí Se eu sair daqui Se eu sair daqui Tá, então, sai então É Vem cá Não Sabor E aí, Alcatéia Gostaram das trollagens? Se vocês querem mais vídeos assim Enche esse vídeo de muito coração